Música Música Vem geral com as duas mãos lá pra cima É uma talha da leste man, é uma trancheira A maior zona periférica de São Paulo é Cresce Habitat Vem geral com as duas mãos lá pra cima Vem geral, vem geral Melanja, caminhar Ei, eu sou na Leste do quintal, certo? Capote pra trás, só o maluco original Sou na Leste é meu quintal Sou na Leste é meu quintal O destino é isso, quero bololô no radial Sou na Leste é meu quintal Sou na Leste é meu quintal Vivem no outro Não briguem A Zona Leste é meu quintal, eu rimo no instrumental Se eu tô com essa peça, você sabe que é fatal Porque minha rima é grotesca Igual filha de Ferb, nesse quintal eu faço coisas gigantescas Ou seja, maior que sua cabeça Ou seja, nessa batalha eu conheço certeza Eu conheço a essência, não tenho a degradência Se eu tô rimando, é igual Ferb, ciência Não é finesse Ferb, pois não tem o necessário É claro que aqui é uma disputa, vocabulário Se eu te ofender, você vai me chamar de otário Você tá mais pra bequear, diga, seu mundo é imaginário E no seu quintal é aquilo que te limita As grades da sua casa, aquilo que identifica Aquilo que triplica ali seu cancelamento Aliás, é uma cela, sei que não notou faz tempo Como que eu não notei? Eu apareci, eu sou minha sensei Você falou que o mundo é da minha imaginação Então eu faço aquarela, o poder tá na minha mão O poder tá na sua mão, mas ele também vai sair Pois isso daqui não martelo, eu não chamo de Mihony Ele tá na sua mente e agora cê rimou pouco Tenta explicar pro mundo que só você não é louco Como que eu vou explicar? Eles vão me apontar, eles não vão me interpretar Isso aqui não é um martelo, eu tenho essa ciência Mas hoje vai virar e eu decreto sua sentença Você decreta a sentença, então você é juiz Aquela que vai interpretar se eu vou morrer ou ser feliz Agora eu vou dizer algo pra surpreender Cê é juiz e adivinha Não devo nada por cê Isso daqui não é sério, isso daqui não é vis-à-vis Cê é feliz, ou cê é triste, ou se você vai ser vice Porque eu brilho igual a estrela do amanhã E se o sol vai decretar que eu vou ser a campeã Não vai ser a campeã Agora cê interpretou, cê é a estrela da brilhante Que essa noite não brilhou Eu sou o estrelhado hoje E o que faz acontecer? Você vive de promessa, então senta pra você ver Então é isso! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! É isso! Vamo pra votação Rápido e rasteiro da forma que aconteceu Votem pra um só E com vontade, família, vota com vontade Mas vota com consciência também O bagulho já tá na semifinal Todo mundo quer ganhar parada, hein mano Depende de vocês Barulho pra um só e com vontade Barulho para as imagens Vick V! AJ! Os jurados em 3, 2, 1 Vick V, 1 a 0, né? É isso! 1 a 1 É isso! Vick V, 1 a 0 Mas nada está perdido Porque tudo que vai Joga lá! Joga lá! Joga lá no alto! Ah! Ah! Assim ó! Assim ó! E aí! O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar! Eu não deixava! E vem! 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 Aluno que se esporta, pois eu aprendi na mesma sala Hoje eu sou monstro e você é uma bosta Realmente, é a mesma sala com o mesmo professor Mas são duas pessoas diferentes E uma tem amor, na outra tem rancor Você entendeu? Qual que é a letra? Qual que é a coisa na cabeça? Uma pessoa é de uma caneta E a outra prefira uma peça Preferir uma peça, só que sua rima Aqui ela expressa, por isso que seu rap Não compensa e sua cabeça eu penso Com pressa, você quer me falar Dois alunos, você disse aquilo que eu Falei, só que você falou com outras palavras Por isso eu fui bom e você interpretei Você me interpretou Você repetiu o que a Vick falou Você foi a pessoa que copiou Não foi o Kuget que decolou Você falou a sede Elon Musk Aqui nesse detalhe Só que eu não quero hype, isso é rima Eu não tenho like Mas eu não quero like se eu quisesse Eu tava no Tik Tok sem do NPC Eu tô na batalha explicando pro C Como que funciona esse R.A.P Eu tava antes da live, antes do Tik Tok Só que antes dessa porra tem Instagram Eu tava na batalha quando era ali no metrô E tinha rap e não tinha um fã Eu tava antes da batalha Porque cê sabe que eu tô na hipocrisia Antes eu tava na batalha Eu tava no slow, na roda de poesia Só que agora eu tô na batalha E cê sabe que eu rimo linha por linha Não é NPC Obrigado pela rosa e pela folhinha Pou, 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 Vamos com a votação rápida, rastreira da forma que aconteceu. Valeu para as imagens, vem que vem! Diferentemente, a Jota! Você está fazendo o protocolo, cara. Jura dois em três, dois, um! Terceiro order! Aê, terceiro order! Tá acabando, parceiro, vem com mais! Vem, levanta a mão! Levanta a mão aqui também, levanta a mão pra cima, todo mundo! Aê, terceiro order, mano, a primeira semana da noite é a Vickery! Vem, vai com calma aí, olha! Aê, mano, vocês de casa, já clica no gostei, deixa o comentário aí, certo? E comentem, quem você acha que vai ganhar é a Vickery do meu lado direito! É a Jota, é a semifinal da Batalha da Leste, estamos aqui em Itaquera, faz um salvadão! Segura as duas mãos lá pra cima, todo mundo sem exceção, né, mano, certo? Tá, porra, semifinal! É a semifinal! Aê, o salve pro tio Alê, hein! Tá por aí o tio Alê! Salve, tio Alê! Tamo junto, tio Alê! É nóis, forte abraço, velho! Vamos aí! Segura as duas mãos lá pra cima, tio! Só pra Vickery! Ha, ha! Eu amo rap! Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver bater esse cara da remada do poder! Eu amo rap! Eu faço rap! Eu faço rap! Eu quero ver bater esse cara da remada do poder! E tem o UF! 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 Eu amo rap muito mais do que eu posso rimar Eu amo rap muito mais do que eu posso falar Eu amo rap tanto que eu não consigo explicar É como meu coração ele vem a pulsar Se ama tanto porque não pôde rimar Ou não teve criatividade na sua mente pra atacar Se você ama o rap sabe como vai funcionar Você não veio pra morrer mas hoje eu vim pra matar Você veio pra matar então vou ter que explicar Eu não vim pra morrer hoje eu vim pra salvar Você entendeu que é rima eu não consigo prever Isso é tudo de freestyle não vim pra escrever Então vem pra escrever escreve uma partitura Pois eu tô te partindo fazendo parte da cultura Isso daqui é uma parte a festa em inglês Se você não sabe eu traduzo pra vocês Você vai traduzir? Será que você vai ler? Qual é a partitura que você vai escrever? Porque meu amigo agora você tá só a partitura Você não sabe ler então só te dei dó É, você só deu dó só que você tá suave Hoje você bateu na trave pois não entendeu a clave E hoje você vai perder pro filho da Mônica Que eu fui o seu mestre nessa orquestra sinfônica A orquestra é sinfônica Só que a minha rima ela é engloma bomba atômica Porque você sabe que aqui nessa noite eu tô rimando E é isso, já foi Bomba atômica? Por isso sua rima não mata Você pode até jogar mas seu estado não se safa Por isso você vai ser enterrada na garrafa É, eu tenho sangue de barata Ser enterrada na garrafa Só que você sabe sua rima te decapita A rima que incendeia Enterrada na garrafa Eu sou tesouro, tava dentro da areia Tava dentro da areia Só que você não é daqui Você é tesouro, vem do mar Na garrafa eu sou saci Eu saí da garrafa e esse líquido eu bebi Hoje o cara do copo te bateu como MC É, eu sou tesouro, fechou, fechou, fechado A porra Eu vou entre de decisão Meu coração tá batendo Eu também, dá bem, graças a Deus pai Você sabe Eu ouviu o anel? Vamos lá então, pra ordem de rima Barulho, quem gosta das imagens de Vick 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 Vick, 3, T, J Vick Vick Sobra pra os caras do Aru Vick 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 Obrigado.